Tá Estranho Mas se eu te ver com outro de mãos dadas Desculpa se eu tiver uma recaída Eu duvido que você já me tirou da sua vida Mas se eu te ver com outro de mãos dadas Desculpa se eu tiver uma recaída Eu duvido que você já me tirou da sua vida Fiz conta num boteco pra amenizar a culpa Eu bebo de segunda a segunda De boca em boca, bar em bar Eu vou tentando te encontrar Fiz conta num boteco pra amenizar a culpa Eu bebo de segunda a segunda De boca em boca, bar em bar Eu vou tentando te encontrar Mas tá de vista Mas se eu te ver com outro de mãos dadas Desculpa se eu tiver uma recaída Eu duvido que você já me tirou da sua vida Fiz conta num boteco pra amenizar a culpa Eu bebo de segunda a segunda De boca em boca, bar em bar Eu vou tentando te encontrar Fiz conta num boteco pra amenizar a culpa Eu bebo de segunda a segunda De boca em boca, bar em bar Eu vou tentando te encontrar Mas tá de vista Eu bebo de segunda a segunda Eu bebo de segunda a segunda De boca em boca, bar em bar Eu vou tentando te encontrar Mas tá de vista